Oi gente, primeiro vídeo por aqui e eu decidi falar sobre um tema que muitas meninas me perguntaram que é sobre viajar sozinha. Eu vou contar primeiro um pouquinho da minha história, como eu comecei a viajar sozinha e por quê? Eu recebi uma notificação de uma passagem muito barata para Paris. Eu nunca tive o sonho de conhecer Paris assim, eu queria conhecer, mas não era aquela cidade que, nossa, eu quero muito conhecer um sonho mesmo, como muita gente tem, eu não tinha esse sonho, mas a passagem estava muito barata. E aí eu fui e comprei, eu nunca tinha viajado uma viagem longa assim, eu só tinha saído do Brasil para ir para a Argentina, então de resto eu só conheci o Brasil mesmo, alguns lugares, né? E aí eu comprei a passagem porque eu estava muito em conta e estava mega feliz, né? Fechei o hostel, eu falei, nossa, vai ser muito legal e tal. Só que assim, meu inglês é básico, né? Até aí eu não tinha pensado sobre isso, eu falei, ah, consigo me virar e tal, dá tranquilo, vai dar tudo certo. E aí as coisas foram passando, né? Então o tempo foi passando, eu comprei moeda, reservei o restante dos rosters que faltavam, porque eu fiz Paris e Amsterdã. Comprei alguns passeios antecipados, peguei dicas com amigos. No dia de embarcar, eu fui para São Paulo, encontrei uma amiga lá e de lá eu embarcaria, meu voo saía de São Paulo. Na hora de embarcar, eu falei, Renata, eu não vou, não vou, não vou, como que eu vou chegar lá sozinha? Eu não sei falar inglês. Como é que vai fazer? Eu vou entrar em fânico, eu vou curtir a viagem. Vou curtir a viagem, vai ser péssima. A Renata falou, Amanda, agora você vai. Você comprou, você vai sim. Fui eu. Gente, o voo foi tranquilo, era voo noturno, foi super de boa, eu cheguei lá tranquila. Eu estava muito cansada, porque eu nunca tinha pegado um voo tão longo, né? E eu peguei um táxi do aeroporto para o hostel. Cheguei no hostel, não conseguia falar com a menina da recepção. Não conseguia me comunicar com o básico. Aí eu entrei meio que em desespero, né? Já. E aí no final eu conseguia falar ali o que eu estava querendo e ela conseguiu se expressar melhor. E aí me levou para o quarto, deixei lá minhas coisas e eu queria ver a torre acesa, né? Queria já, eu cheguei lá de noite, queria chegar e já ver a torre acesa. Eu tinha lido antes de fechar o hostel, que o hostel era super próximo da estação de metrô, que era bem tranquilo de chegar na torre. E aí, cadê que eu encontrava a estação de metrô? Saí do hostel, andei, andei, andei e não encontrava a estação de metrô de jeito, maneira nenhuma. Eu não tinha fechado a internet porque eu ia ficar só uma semana e fiquei de pão durice para não gastar o pacote de internet, que agora eu já sei que existem vários outros por 10, 15 euros. Mas na época eu achava que era só o do aeroporto, que era quase 50 euros. E aí eu falei, não vou gastar 50 euros com a internet, vou me virar do jeito que dá. Demorei a besta para chegar no metrô. A comunicação estava péssima, até que encontrei uma senhorinha e falei, É, metro, metro, metrô. Aí ela, metro, eu, é, metro. Aí ela me ensinou como chegar na estação de metrô. Isso sim, eu já tinha passado uns 30, 40 minutos andando. Entrei em desespero, queria voltar para o hostel e não sair mais. Mas, depois eu respirei e falei, Ah, mano, se você se perder, se perdeu, vai encontrar outros lugares, daqui a pouco você se acha. E assim foi. Aí a senhorinha me ensinou, fui para a Torre Eiffel. Cheguei lá, é, foi bem tranquilo até de chegar. Andei, consegui me virar lá bem. É, e conheci dois brasileiros. É, fui pedir para tirar foto. E aí eles perceberam que eu era brasileira. É, aí eles tiraram foto minha e tal. E nos outros dias eu já estava mais tranquila. Eu consegui me localizar no metrô, é, nas estações, que lá é bem complexo, né. É, são muitas estações de metrô. No final eu já estava até ajudando um uruguai que eu conheci no dia que eu fui no, no estádio do Paris Saint-Germain. Estava ajudando ele a pegar metrô. Então foi assim, gente. É, a única questão que, que eu senti mais foi o meu inglês. Porque o meu inglês é bem básico mesmo. Eu conseguia fazer pedido em restaurante. Mas eu não conseguia, é, conversar, né, com as pessoas. Então eu não consegui fazer tantas amizades quanto eu gostaria. E a minha segunda experiência foi ano passado. Eu fui pra Portugal. É, e uma amiga minha me encontraria na Espanha depois. Pra Portugal foi super tranquilo, né. Porque a língua é a mesma. Eu conheci várias brasileiras no hostel. Fiz amizade. A gente foi pra outros lugares. Foi pra barzinho. Foi pra outra cidade fazer passeio. É, foi super tranquilo. Essa foi a minha narrativa sobre viajar sozinha pela primeira vez. Mas agora eu vou entrar, de fato, nas perguntas que vocês fizeram. É, é tranquilo viajar sozinha? Então, eu acredito que viajar dentro do Brasil seja ainda mais tranquilo. Como foi pra mim, é, quando eu fui pra Portugal. Porque só de você ter a facilidade da língua, já é outra coisa. Você tá mil anos na frente. Mil anos na frente. Se você sabe inglês, então também acho que você tá mil anos na frente. Agora, você precisa ter cuidados? Claro que você precisa, gente. Não é porque você tá viajando que você não vai ter os cuidados. Você precisa ler sobre o lugar que você tá indo. Entender como é que funciona. Se a localização do hostel é boa. Se é perigoso lá onde você tá. Não é porque você saiu do Brasil que o lugar é super tranquilo. Não é assim. Então, você precisa ter os mesmos cuidados que você teria por aqui. Eu sempre fiquei em quarto feminino. Porque eu achava que ia me dar mais segurança. Ficava meio com medo de ficar em quarto misto. Mas eu até falei hoje no stories que eu fechei um quarto misto na Ilha Grande. Depois eu vou contar aqui pra vocês a experiência. Porque normalmente quartos mistos são bem mais em conta. Bem mais em conta mesmo. O valor é... Tem uma diferença significativa. Mas eu acho que assim, pra primeira experiência, você pode pegar um quarto feminino. É super tranquilo. Assim, ninguém mexe com você. Ninguém fica fazendo nada. Então, assim, ao meu ver, não tem muito isso de... Ah, é mais perigoso viajar sozinha do que com acompanhado. Não. Porque acompanhado, às vezes, você também tá desligado. E você sofre alguma coisa. Sofre um furto, um roubo. Então, eu acho que você tem que ter os mesmos cuidados. E eu acredito muito que você tem que seguir o seu instinto. Cara, se você tá em um lugar, você se sentiu mal, se sentiu incomodada, tá sentindo um clima estranho, sai dali. Entendeu? Não vai. Ah, tá indo pra um lugar, mas sentiu aquela coisa, sabe? Aquele aperto. Não vai, sabe? Não insiste. Eu acho que é muito isso. Eu nunca peguei carona, essas coisas. Tem alguns lugares que eu tenho medo de ir ainda. Por isso que eu falei. Eu não sou expert. Eu tô começando nisso ainda. Mas o que eu posso dizer é que, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Ah, você se sente sozinha? Cara, não. Você não se sente sozinha. O que você pode sentir é... Ah, aconteceu alguma situação e você quer contar pra alguém. Liga pra alguém, sabe? Manda um áudio. Conta o que aconteceu. Não tem problema. São situações diferentes, entendeu? Eu gosto ainda de viajar com pessoas. Eu gosto de viajar com amigos. Eu gosto de viajar com a família. Mas é bom também viajar sozinha. Quando você viaja sozinha, você... Sozinha e sozinho, né? Você viaja no seu próprio tempo. Você faz o que você quer fazer. Se você não tá afim de fazer lá, você volta pro hostel e fica lá deitado. Se você tá afim de jantar, você sai pra gente lá. Se você não tá afim de jantar, você faz a comida no hostel. Ou você não come. Entendeu? Você faz tudo no seu tempo. Ah, se você quiser andar sem rumo. Eu não fechava os dias certinho. Então, às vezes, eu ficava andando. Aí, vinha uma coisa interessante que ninguém... Tipo, tinha lido em vários blogs e ninguém falava sobre aquilo. Aí, eu sentava no lugar. Tirava uma foto. Então, assim, você faz as coisas com mais calma. Você está aberto a fazer novas amizades. Porque você não tem aquela pessoa junto com você. Então, você tá mais vulnerável, né? Assim, mais receptivo a fazer novas amizades. Então, eu acho que a experiência é incrível. Pelo menos pra mim foi incrível. Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade pra pelo menos perceber, né? Se gosta ou não de viajar sozinho. Eu acredito que não seja uma viagem pra todos. Mas eu acredito que muitos vão gostar dessa experiência, entendeu? Então, por isso que eu acho que todo mundo deveria tentar, pelo menos. E uma outra pergunta que me fizeram foi com relação a fotos. Ah, mano, como que você tira as suas fotos? Como é que as fotos ficam boas e tal? Como que você tira? Uma técnica que eu comecei a fazer, no início, era assim. Que é uma tragédia, gente. Cortava a cabeça. Aí, pedia pra eu tirar o monumento. Tirava o monumento e me deixava lá sozinha. Eram essas coisas. Mas depois, o que eu comecei a fazer? Eu me oferecia pra tirar a foto das pessoas. Aí, eu tirava a foto das pessoas, no ângulo que eu queria. E mostrava pra pessoa. Olha, eu tirei a foto assim. Tipo, pode tirar uma foto pra mim igual? Aí, a pessoa já sabia o ângulo, o jeito que eu queria, o lugar que eu queria. Então, isso passou a funcionar melhor. E outra, gente. Ah, tem vergonha. Gente, não tem vergonha. Ah, a foto não ficou boa? Pede pra tirar de novo. Ah, tá com vergonha de pedir pra pessoa? Pede pra outra pessoa. Entendeu? Vai tirando. Pede pra outras pessoas irem tirando. Uma hora, a foto vai ficar boa. E outra. O antigo e bom, o pau de selfie, também resolve a situação. Entendeu? Só que eu não queria ficar com só foto de selfie. Então, eu pedia pra todo mundo mesmo. Já fiz várias amizades nessa. De pedir foto pros outros. E outra. Tem muita gente viajando sozinha também. Tem muita gente viajando sozinha por aí. Que você nem imagina. Então, a galera tá super disponível pra trocar, né? Você tira foto dela. Ela tira de você. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado a vocês a tirar esse medo, né? Tirar aquela coisa que a gente tem de viajar sozinha. Eu acho que todo mundo deveria testar pra ver se gosta. E, gente, não vamos deixar de viajar porque não tem companhia. Se tem companhia, ótimo. Se você viu uma viagem. Tem uma pessoa que possa ir com você. Ótimo. Maravilhoso. Mas se não tem, você vai deixar de viajar. Tendo condição de viajar. Por que não tem companhia? Não deixa, não.